Olá pessoal, tudo beleza? Me chamo Diego e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, provavelmente esse vai ser o último vídeo desse ano. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Queria desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que o Papai do Céu venha derramar chuvas de bênção na vida de vocês. E que o ano de 2020 seja mil vezes melhor do que o ano de 2019 Sintam-se abraçados por mim Gostaria de dizer também que vocês fazem parte da minha família Que sem vocês nada disso seria possível Que Papai do Céu abençoe demais a vida de todos vocês Tá bom? Então bora lá pro vídeo Aqui tem mais um produto que chegou Eu pensei que ia chegar só ano que vem Acredite se quiser esse produto que levou um mês certinho Eu fiz o pedido dele dia 15 do 11 Ele chegou dia 15 do 12 Aqui vocês podem fazer uma conferida aqui Aqui é o código de rastreio Aqui atrás também vem um outro código de rastreio Bem, conforme eu já falei A UIS tá unificando alguns produtos Tão pegando algum determinado produto Botando junto e enviando de uma vez só E gerando assim o único código de rastreio Que é rastreável aqui no Brasil Aqui o meu aqui é começado LX922855567NS Esse código que é Ele é rastreável aqui no Brasil Então o que acontece Agora vai ficar mais fácil Pra ele estar rastreando E tá atualizando lá no aplicativo deles Por um lado é bom E por outro ruim Bom porque vai ficar mais rápido pra gente A entrega vai ser mais rápida Ruim porque você vai ter que ficar Fidelizado no aplicativo da UIS Ou seja Toda vez que você quiser saber O status da sua mercadoria Você vai ter que abrir o aplicativo E ir lá e ir pesquisar Na aba de meus pedidos Aí você vai lá e ir no seu pedido Que você fez Você vai clicar ali E ali você vai ter informações de rastreio Essa é uma forma de você ficar Fidelizado ao app da UIS Eu até marquei aqui O dia do pedido E o dia que foi entregue Aqui em cima Tá aí o dia do pedido Foi dia 12 E hoje o dia que foi entregue Não sei se dá pra focar legal Tá? Vamos abrir aqui essa criança Aqui dentro tem mais pedido Mas o meu foco agora Vai ser essa embalagem maior Os demais eu vou deixar pra fazer Num próximo vídeo Com outros produtos que estão chegando Mostrando algumas configurações Eu ligando Testando ele E o vídeo não fica muito grande Então bora abrir Pegar minha tesourinha aqui Ó, tá lacradinho Outra embalagem Igual eu falei O código de rastreio deles Do caso do vendedor Lá da China Ele bem embalado E aqui dentro Mais alguns produtos É novidade Aqui dentro outro também Tá bom? Tá bom? Você pra lá? E vocês pra cá Aqui ó Caixinha Abre com cuidado aqui O que será, hein? Tá, tá, tá Ô galera Essa aqui eu pedi dois desse Um pra mim Um pra sortear lá no meu Instagram Lembrando disso Se você não me segue No meu Instagram Corre lá e me segue, hein? E também se não é inscrito Aqui no canal Não custa nada, né? Se inscrever Deixar seu like E ativar o sininho De notificações Pegou um legalzinho Aqui galera Nossa, beleza Isso aqui foi da minha infância Olha aqui Olha que bacana É um Eu falo que é Eu falo que é nintendinho Aqui ó Retro Cara, muito massa Ele vem 821 jogos Ele é 8 bits É... Vem com dois controles Cabe HDMI Que é bacana Você tá usando Nessas televisões agora E um desses Que tá vindo Também Eu vou estar curtindo No meu Instagram Olha lá, hein? Vamos abrir aqui Ó Que bacana Isso aqui foi da minha infância Gente Cara, muito massa Aqui ó Muito massa Muito massa Olha o tamanhozinho Ai meu Deus Aqui gente Que legal Cara Que bacana Olha aqui Dois controles Aqui ó O HDMI E o carregador Esse carregadorzinho Que pode ser pra O mesmo carregador De celular Você pode usar Um cabo USB Tá Aqui ó Ó O botãozinho Ó Muito bacana Aqui ó Reserte Ó Bacana Demais Eu também Vou customizar Pra estar enviando Pra galera Quando eu fazer O sorteio Vou deixar massa Vou botar o nome Nintendo Vai ficar muito bacana Deixa eu colocar O controle Controle Cara Que bacana Gente Isso é demais Ó Bem grande O fio Ó Fio bem grande Show Tá tirando aqui ó Essa hora Essa hora Essa hora Da madrugada Tem um Um pedreiro Num batuco Que danado Gente Aqui ó Que massa Pô Muito bacana Vocês vão se amarrar Nesse Esse videogamezinho Aqui ó Controlezinho Bem legal Tá Bem bacana Vou customizar De todinho Pra ter o nome Da Nintendo De venda Bem massa Aqui também tem um outro Outro controle Aqui ó Aqui ó Manual Manualzinho Manualzinho Inglês Aqui tem os jogos Né Ó Aqui HDMI E aqui o cabo Carregador Cabinho carregador Pontinha USB E aí ó É tipo C né Ou é tipo micro Agora eu não sei Cadê É tipo micro Aqui ó Rapaz Eu fico Chinês É uma desgraça Mesmo Os caras inventam Cada coisa Que eu acho Que até deu Ele duvida Gente Agora eu vou lá Na televisão E vou ligar Essa maravilha Aqui pra ver Se tá funcionando Tudo certinho Beleza Já volto Fica aqui Não sai do vídeo Não Bem já tá aqui Instalado o console Aqui atrás Cabinho HDMI A fonte Aqui eu esqueci De mencionar Aqui tem o dois Botãozinho aqui E nele Que tá escrito Power Bem aqui assim Power E no outro Aqui está escrito Reset Igual o do Nintendo mesmo Já instalei Os dois controles Tá aqui instalado Aqui a fonte Liga essa luzinha aqui A fonte Pra você ligar o console É igualzinho Super Nintendo Ligou Aquela luzinha aqui Acendeu Já entrou na tela Pega aqui o controle O controle Que já tá ligado Vou entrar aqui Alguns jogos Pra você ver A nostalgia Que é esse console Pra tá entrando aqui No Mario Você pode apertar aqui O X E tá selecionando O Mario Que você quer Tá Eu vou botar nesse Super Mario Bros Aqui Apertei o X Pronto Vou tirar o controle Daqui Pra poder ficar melhor Ó Cara Muita Isso aqui era Minha infância Em fliperama Velho Boteco velho Jogando Minha mãe Na trás de mim Pra poder me bater Eu ficava o dia todo Muito bacana Que saudade Que bacana Gente O controle O controle dele É bem legal Bem durinho Muito Muito bom Muito bom Agora Vou colocar Outro jogo O interessante Dele Que pra você Tá saindo Desse jogo Você tem que Vim aqui E tá resetando Aqui Igualzinho No console Nintendo Quando você Vai trocar A fita Olha que bacana Deu reset Ó Abriu ali Apertei Deixa eu ver Um outro jogo Aqui Legal Ah Bota esse Sonic Aqui Ó E a imagem Até que não é ruim Não Ó Bem bacana Bem bacana Bem Muito massa Galera Caraca Parece que eu tô voltando A ter Nove anos de idade Só treinando Que agora eu tô Destreinado Agora eu vou tá Voltando aqui E tá testando Outros jogos Dá um reset Aqui no simbolozinho Do Mario Aqui ó Se você clicar aqui Ó Tem 413 jogos Bastante jogos Eu só entrei em dois Pra poder ver como é Que é Aí com mais tempo Eu vou me aprofundando Melhor Muito, muito, muito jogo Ó Spider-Man Pac-Man Eita O NN Muito, muito, muito jogo Mesmo Vou voltar aqui Agora vamos entrar Nesse aqui De luta Vamos botar aqui Um contra Esse contra Aqui é 94 em 1 Esse primeiro contra Aqui Ele é bem interessante Porque você vai clicar Aqui ó Ele vai dar Quase todas as fases Do jogo contra Muito legal Vou entrar aqui Na última aqui Ó Muito bacana Cara Muito bacana mesmo Tô muito feliz E tem um desse Pra vocês Galera Não se esquece De me seguir lá No meu Instagram E se inscrever aqui No canal Pra poder estar Participando do sorteio Aí ó Eita Coisa boa Só quem jogou sabe Só quem apanhou da mãe No fliperama sabe Quanto isso aqui é bom Gastava o dinheiro Do pão Tudo Ó Que beleza Ó Aí ó Opa Vamos lá Caraca Muito bom Cara Só quem jogou sabe Tô destreinado Hein Levou um sapé Cara Agora vamos partir Pro próximo aqui Senão vai ficar Muito grande o vídeo Partir pro próximo Ó Eita Isso aqui é viciante Vambora lá Aqui o mesmo esquema Ó Pra poder voltar Pra tela inicial Pro menu de jogos Né Aqui ó Reiniciei Vamos ver Vamos ver Esse aqui Do esporte Cliquei aqui Deixa eu ver Algum bacana Aqui Esse aqui tem 43 Três ó Sóccer Só pra Ai meu Deus Que beleza Que beleza Brasil Pô galera Só quem jogou Sabe isso Como isso era bacana Cara Isso aqui Olha lá Que bacana Opa Já da mãe Já me roubou a bola Opa Peguei a bola Eita Ó O Brasil corre pra caramba Ah goleiro Ah goleiro Pega a bola Bora Bora Será que eu não vou fazer Nenhum gol Opa Ai caraca Quase hein Tomei um gol Vamos para o próximo Porque se deixar eu fico o dia todo O mesmo esquema aqui Reset Vamos lá Passar pra esse aqui de baixo Cliquei Aqui também tem bastante coisa bacana 46 jogos Opa Tem mortal combate aqui Que maravilha Mortal combate Ô É bem legal Deixa eu ver um qualquer Só pra Eles testar Caramba Muito bacana Gente Ô Que beleza Caraca Que isso Ele está pecando Eita Caraca Caraca Me sape que eu coi Dá um segundo Raul agora Você vai te arrebentar Ah Quá 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 Quí Quá Eita É pessoal, não teve jeito não Tô ficando velho e destreinado Vamos partir pro próximo Reset Aqui ó, carrinho Vamos lá Opa Esse é o melhor dos melhores Que isso, gente Bora, caraca Galera, e a imagem muito top A imagem muito limpa HDMI Caramba, que legal, gente Que satisfação Você não sabe a alegria que eu tô sentindo Aí ó Ô, morri Muito bom o jogo, galera Muito bom Muito bom Vamos aqui dar um reset E partir pro próximo Esse aqui, deixa eu ver quantos jogos tem 25 e 1 Esse aqui a gente acabou de ver agora Agora esse aqui E o último Deixa eu ver Super Donkey Kong Ah, Donkey Kong Vou botar um Donkey Kong aqui Só de raiva Ô Vou botar você Ah, valeu você Ô Ai meu Deus Que coisa maravilhosa, gente Ai, que massa Cara Ô, caí Rapaz De novo Vamos aqui Banana Ai, caramba Então, pessoal Esse foi o último jogo Vou ficar aqui me divertindo um pouco O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece de se inscrever no canal Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Um Feliz Natal E tamo junto Vou ficar aqui Continuar jogando Tchau 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 Tchau.